De volta com 15 minutos, bom, pra você que tá vendo o programa, o programa de homenagem à Austrália. E a Austrália tem esportes muito loucos, né, tipo o cricket, o futebol australiano, que não é igual ao futebol americano, obviamente o surf, o rugby também, e o bumerangue, cara. O bumerangue é um negócio muito louco, que é um disco normal. Aí você faz o seguinte, você joga o disco no bumerangue, aí de repente passa um tempo, quando você menos espera, o disco volta, tá ligado? Obrigado, é isso? É um esporte que você deve cuidar. Você joga o disco devagarinho, o disco volta loucamente, é uma coisa muito esquisita mesmo, o negócio do bumerangue, né? Agora os vizinhos da Austrália são loucos, né, a gente acha louco ser vizinho da Argentina, da Venezuela. Agora os caras são vizinhos da Indonésia, do Timor-Leste, de Mianmar, da Tailândia, da Papua, Nova Guiné, das Ilhas Fiji, Tuvalu... ...da Patria, Lagoa Rodrigo de Freitas, Jardim Botânico, Corcovado, é uma vizinhança realmente maravilhosa, né? Agora, temos um e-mail aqui para encerrar do Fabiano Salmo, de Aldeias Altas, no Maranhão. Adnia, todo mundo fala que no Maranhão só tem música Calypso, mentira, ninguém fala isso, porque o Maranhão tem reggae também. Mas nós também gostamos da cita de rock, por isso queria pedir para você cantar um rock com a voz do Silvio Santos. Ok, já que o programa é sobre a Austrália, com a banda australiana. Vamos fazer a ACDC, lógico, rapaz. ACDC, a banda totalmente australiana. Então vamos mandar um back in black na voz de Silvio Santos, que abre com você. Ah, posso mandar um abraço antes, rapaz? Pode mandar um abraço. Mas foi o Angus Young, rapaz, grande mártir do rock'n'roll. Ah, e só uma observação antes, uma coisa tradicional da música australiana é o DJ Redoo, que é aquele instrumento que faz assim, ó. Tem umas musiquinhas do Jamiro Quai, que tem o DJ Redoo. Mas como a gente não tem o DJ Redoo... Vamos de black em black, é back in black, tá certo, é de volta no preto. Ah, e, é que a água é mais ou menos assim, vai. Back in black, I hit the sack, I've been too long, I'm glad to be back. Yes, I lose, from the news, that's kept me ringing about. And being like a star, cause it's getting me high. Forget the hurts, cause I never die. Got my life, is a cat's eyes, cause everyone is running wide. Okay?